Bom galera, creio que todos vocês já sabem que eu montei um novo CPU, como vocês podem ver, e cara, hoje eu consigo rodar mais de 500 FPS, só que aí, só que aí me veio um desafio, jogar o CS com os gráficos no máximo, resolução top do máximo, tá ligado? Vou jogar 4x3, mas vou jogar na maior resolução, todos os gráficos no máximo, eu já te adianto aqui, nessa introdução, que a gente pegou uma média muito boa de FPS, assim, não é o que a gente queria, né, a gente queria rodar aqui antes de FPS continuar, mas como a gente tava gravando, fazendo os vídeos, né, o CS hoje tá muito mal otimizado, era pro jogo tá pegando aí, mano, com essa configuração em uns 1000 FPS, mesmo que seja no máximo, mas não tá chegando nem metade disso, tá? Mas a config, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre jogando com essa config no low, se vocês quiserem ver, essa aqui vai ser jogando no máximo, com os gráficos no máximo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, e mano, assiste os vídeos aí de setup, montando setup, os vlogsinho, porque o que vocês mais me apoiam, o que eu peço mais pra vocês me apoiar é isso, tá? Porque eu gosto de gravar os vídeos de setup, etc, então mano, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu já fiz um, dois, e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro, são mais de 13 mil reais em skins, para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom, fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO, entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore, isso será a sua mudança de vida, então, boa sorte a todos. Alco de bala. Nossa! Que isso, barretas duplas, mano. É muito roubado, cara. Que isso, barretas duplas? Ah, de longe também, mano. Ah, não, não, não. Que isso, barretas duplas. Fica um. Uma cabecinha, é um jump. a minha bala acabou e aí e aí é e no janela esquerda vamos passar ele vamos passar depois a gente mostra a liga ela é ela é ela é ela é boa e aí E aí tem liga e tem de água e também e e aí e eu liguei a janela de janela ah não janela de ela E aí Frio da puta você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua agulha janela, janela é ele Jovem, Jovem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Falei Nossa que bala nossa que isso vai vira beijando vira beijando o rato três meio gás três meio gás da peguei da peguei da peguei viado da peguei E aí nossa gente não falou de cara aquela hora de E aí, toma. Ah não, vacilei, velho. é o chita ou perde chita ou perde sabe que eu tô sentindo falta viado dos clãs name no CS você lembra dos clãs de nele era legal né e é do Dalitinho mas era legal esse negócio aí é legal é o meio vários meios vários meio e E aí e aí O que é isso, cara? Vem nos 50. Vem lá, cara. O que é isso? O que é isso? GG, hein, pai? Deu o jogo, hein? Deu o jogo? Vamos embora, viu? Valeu. O que é isso?